Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do Projeto Educa e Pojuca. Na nossa aula de hoje de matemática, vamos dar continuidade à aula passada, que falamos um pouquinho sobre a origem do dinheiro. Lembrando que, na aula passada, a gente viu que os chineses foram os idealizadores das primeiras cédulas que surgiram no mundo. E esse dinheiro era chamado de dinheiro voador, por ser uma cédula muito leve. Hoje, na nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o sistema monetário brasileiro. Ok? Então vamos lá. Afinal, para que serve o dinheiro? No nosso dia a dia, como seres humanos, utilizamos o dinheiro como fonte de recursos. Podemos, através dele, comprar alimentação, utilizar na higiene pessoal, ou até mesmo realizarmos uma viagem. Tudo que praticamos na nossa vivência, na nossa sociedade. precisamos do dinheiro para poder obter o recurso, para poder praticar um exercício físico na academia, comprar um biscoito, um brinquedo, um chocolate. Tudo, hoje, precisamos do dinheiro. E no nosso sistema monetário brasileiro, surgiu no período holandês. As primeiras moedas que aqui possuía eram produzidas e foram produzidas pelos holandês. A moeda que a gente vê hoje, redondinha, naquela época não tinha esse formato. As moedas eram cunhadas, eram imprensadas e tinham um formato quadrado. Eram confeccionadas com ouro e prata. Então, eram bem diferentes da moeda que utilizamos hoje em dia. Ele era chamado de reis. Primeira moeda, ou primeiro sistema monetário brasileiro, era conhecido e chamado por reis. Não muito diferente do real de hoje. Em 1942, esse sistema perdia o valor e dava início a outro sistema monetário, conhecido como cruzeio. que a gente vê, observa aí, na nossa moeda, essa moeda do cruzeiro, que foi o segundo sistema monetário instaurado aqui no Brasil. Atualmente, o nosso sistema monetário é conhecido e chamado como real. Ele é composto por cinco moedas e seis cédulas de papel. Então, vamos lá, conhecê-los. Temos aí as cédulas de dois reais, cinco, dez, vinte, cinquenta e cem. Mas, tia Gil, não existia uma moeda, uma nota de um real? Sim, existia. Mas ela foi tirada de circulação pela casa da moeda. Certo? Temos aí também a moeda de cinco centavos que circula e é difícil de encontrá-la hoje em dia. temos a moeda de dez centavos, a de vinte e cinco, a de cinquenta e a de um real. Então, essas são as notas e as moedas que compõem o nosso sistema monetário. Então, vamos lá para a nossa tarefinha de hoje. Certo? Hoje conhecemos o nosso sistema monetário que foi instaurado aqui no Brasil pelos holandeses. O primeiro sistema monetário era conhecido como Rés, o segundo como Cruzeiro e o atual, Real. Então, vai uma pesquisa para vocês, como curiosidade, vocês vão pesquisar como é chamado dinheiro que circula nos seguintes países? Índia, Estados Unidos, França e Moçambique. Afinal, como é chamado dinheiro nesses países? Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma